Tia Roseli está morrendo de saudade de vocês! Vou ativar o som deles aqui bem rapidinho, Rose. Todo mundo aqui junto comigo, ó. Tia Roseli! Tia Roseli! Tia Roseli! Tia Roseli! Tia Roseli! Tia Roseli! Eita, desativou o som. Tia Roseli, sempre bem. Tia Roseli! Deixa eu desativar só o som dos coleguinhas. Eu estou ativando o som de Tia Roseli novamente, gente. Eu esqueci, acabei desativando o som da amixinha. São todas emoções, Tia Roseli. Ativa o som, Gata. Ativa o som aí, amor. Por favor. Isso! Pronto? E aí, galerinha? Hoje eu fiquei sabendo que vocês vão ter aula de artes, né? E Tia Roseli veio aqui hoje para fazer uma atividade com vocês, tá certo? Tia Adriana tem uma musiquinha sobre o peixe. E a Tia Adriana? Olha, gente, esquecendo o peixe. Mas pode ir falando que eu vou botar na musiquinha do peixe. Eu fiquei tão empolgada que eu esqueci da musiquinha, mas eu vou sair. Vê só, gente. Olha só, vocês vão pegar o caderno de arte de vocês, tá certo? E nós vamos fazer, olha só, uma atividade. Onde nós vamos precisar, no caso, eu vou utilizar a folha de ofício e vocês vão utilizar o caderno de arte. E vão precisar de canetinha colorida, tá certo? Canetinha colorida, lápis de pintar ou giz de ceia. Vai dar criatividade de vocês, tá bom? E a Tia Adriana vai dar a vocês aí dois minutinhos para proficiar, pegar o caderno de arte e pegar os cadernos. Pega o seu caderninho de arte, gente. Pega o seu caderninho de arte, canetinha colorida, lápis de pintar, lápis comum, tá certo? Vamos lá. Tem um grupo assistente aqui hoje. Pronto? A musiquinha vai ralando. Todo mundo tá ok aí? Quem tiver um joinha, dá um joinha para criar os LV, tá certo? E agora? Pronto, todo mundo pegou? Olha só. Adriana me passou uma imagem, certo? Que tem no livro de vocês, de uma obra de arte, que é um peixe com quadro, onde se retrata uma imagem do fundo do mar e o peixe, tá bom? Tia Roseli vai fazer com vocês. Tia Roseli... Ops! Vocês vão gravar ali no lápis comum e a palminha da mão e o caderno de arte, tá certo? Olha só. Deixar atenção no que Tia Roseli vai fazer primeiro e depois vocês estejam fazendo, tá? Todo mundo tá vendo, quem tiver vendo vai assinar a tela pra Tia, tá? Ó, vocês vão pegar a mãozinha de vocês e vocês vão desenhar a mão de vocês, só que com esse dedo um pouquinho mais pra cima. Ó, fecha esses quatro dedinhos e esse vai ficar um pouquinho pra cima, que é pra ele fazer a barracana do peixinho de cima, tá bom? Você coloca a mãozinha no caderno e você vai fazer o contorno da sua mão com o lápis comum. Lembra que o polegar, ele vai ficar um pouquinho pra cima e os outros dedinhos tudo juntinho, certo? Ó, fez o contorno da mão, todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Dá pra ver, Adriana? Dá pra ver sim! Pronto! Ó, vai ficar assim, ó, tá bom? Aí eu vou fechar aqui o rostinho pra fazer o rostinho do peixe. Aí eu vou fechar, que seria a parte onde pega meu braço, tá bom? Com o lápis ou com a canetinha, você vai ajustando, ó. Esses dedinhos aqui de trás, ele vai ser o rabinho do peixe. E aqui, esse dedinho aqui é a barbatana do peixe. Pronto? Todo mundo fez? Aí agora, pessoal, eu vou fazer a... Separar aqui, ó. Pra fazer aquela parte da cabeça do peixe. Vou fazer, ó, o olhinho do peixe, certo? E um tracinho pra fazer a boca do peixe. Depois de desenhado... Depois de desenhado, você agora vai colorir, certo? Você pode usar o lápis de pintar, você pode usar o hidropor e você pode usar o giz de seira, certo? E a Roseli vai pegar o hidropor pra contornar todo o corpo pra depois dar o colorido, tá certo? Ó, vou fazer com o cinza, certo? Contorno todo o peixe. Ó. Mas você pode usar outra cor. Você pode fazer aí o seu peixinho colorido. Esse falhou. A tia vai pegar outro. Depois que eu contornar, eu posso pintar, posso usar... Se não tiver o hidropor, pode usar o de pintar, certo? E eu vou pintar, ó, o olhinho do peixe. Lembra de deixar uma bolinha menor branca, certo? Senão o peixinho vai ficar aí meio cego. E a boquinha do peixe. E o truque que eu vou ensinar a vocês. Ó, quem quiser giz de seira, certo? Pra pintar o giz com giz de seira. O truque, você pinta com giz de seira, certo? E você usa um algodão. Tá dando pra ouvir bem? Já sim, tia Roseli. Ó, pintou com giz de seira todo o peixinho ou com outra cor. Aí vocês usam o algodão para alinhar e deixar bem brilhoso a pintura, certo? Um pedacinho de algodão que a mamãe tira o esmalte da unha. Você vai passar onde você pintou. Ó. Tá lindo. Aproximar a câmera aí, por favor. Ó. Ele sai o excesso, tão vendo, gente? Ele sai o excesso. Ó, vou pintar com o outro pra vocês verem a diferença. Ó, aqui tá o giz de seira, certo? E essa parte de baixo, a tia falando pra passar o algodão. Vocês já vão vendo que ela brilha mais do que aqui em cima, ó. É só passar aqui, ó, o algodão. E ela consegue deixar mais uniforme a cor e mais brilhoso, tá certo? Depois que a gente pintar, lembra, gente? Quando a gente pinta, pinta sempre na mesma posição, certo? Tão vendo que o lápis de tia, Roseli, tá sempre na mesma posição? Ó, pintei todinho com giz de cera, certo? E vou passar o algodão pra ele ficar brilhoso. Além do peixinho, que a gente pode colorir aqui mais, eu posso... As meninas podem fazer coração, os meninos podem fazer uma bola. Eu vou fazer aqui, ó, colorido. As barbá... Barbá... Uh! As... Não, aquele que a gente tira... As escamas do peixe, ó. Certo? Ó. Tá falhando o lápis aqui, mas... Dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Clarinho, mas já é pra ver. Eu posso fazer de outra cor também. Vê se... Ó, o marrom dá pra ver melhor? Isso. Ó, eu posso fazer e ver até onde vai, porque aqui eu não vou deixar o rabo do peixe. Posso pegar um outro giz de cera, de outra cor, pra fazer o rostinho do peixe. Vou fazer amarelinho, né? Que eu quero meu peixinho colorido. Ó. Sempre, Tia Roseli, ó. O lápis de Tia Roseli, ó. Sempre na mesma posição. Vai e vem. Certo? Como eu usei o giz de cera, Tia Roseli gosta de passar o algodão. O azul não, né? O amarelo. Pra dar o brilho. O peixinho, você pode colorir mais, fazer mais coisas, tá certo? Aí, vê só. Eu vi que o quadro de vocês, que a Adriana mandou uma foto, não tem só o peixe, não é isso? Você pode fazer, ó. Vou usar o lápis de pintar. Baixar aqui de novo, por favor. E eu posso fazer aquelas algas que tem lá no fundo do mar. Então, eu vou fazer... Vou decorar o meu quadro, certo? Da forma que eu achar melhor, da forma que eu mais gostar. Ó, vou fazer as águas. Sim, galera. Esqueci de uma coisa, né? A gente sempre faz a borda no nosso caderno de artes. Então, vocês podem até fazer a bordinha aí azul, que já dá a ideia das ondinhas do mar. Ó, certo? E eu posso... Oi? Como fica legal. Aí, eu posso fazer aqui, ó. As ondinhas, certo? Porque não é água. Posso representar a água aqui, ó. E usar a sua criatividade, ó. O peixe tá na água, né? Então, eu posso, ó. Fazer um monte de ondinhas pra representar a água. Certo? Se o seu peixe for de outra cor, que não seja azul, você pode até pintar o fundo, né? A folha do azulzinho claro, pra fazer o fundo do mar. Olha só. Aí, a minha obra de arte. Se achar. Faz assim com a mãozinha, gente. Pra tia Rosalinha, ó. Como vocês estão com o áudio desligado, faz assim, ó. Vai bater pra mãozinha pra tia Rosalinha, ó. Pera, espera só um minutinho, que a tia vai pegar o telefone, tá? E vira aí a câmera. Deixa eu virar. Ops! Deixa a tia virar a câmera. Pronto! Porque eu tava com as assistentes. Tá bom, galera? Tô morrendo de saudade de vocês, certo? Quem fez aí já o peixinho, mostra pra tia ver. Deixa eu ver quem fez o peixinho. Mostra aqui, vai ver quem vai aparecendo. Vai, gente, vai mostrando o peixinho aí, ó. Leve um peixinho aí a folhinha, mesmo quem não terminou, só pra tia dar uma olhada. Deixa eu passar aqui, Arthur. Mayara. Ai, tô vendo aqui, Laura Beatriz mostrou pra mim. Ah, Felipe, lindo, Felipe. Ah, Vinícius. Ai, que lindo. Oi, Pedro. Olha só. Quem fez, certo? Depois, tira uma foto do peixinho e marca a tia Rosaline lá no Instagram, porque a Rosaline reposta a foto de vocês, tá certo? Oi, Guilherme. Oi, Alice. Oi, Gerana. Oi, Eduarda. Oi, Leila, Eduarda. Se não tiver o Instagram, manda pra tia Adriana, que tia Adriana poste e marca a tia Rosaline. Beleza. Pronto. E pode mandar no de tia Rosaline também, tá certo? Ah, mandando um beijão ali pra tia Rosaline. É, pode mandar no de tia Rosaline que ela reposta, tá certo? A mamãe de Pedro mandando um beijão pra você aqui, ó. Peraí, viu? Deixa eu voltar aqui. Vou destacar aqui, ó. Deixa eu voltar, porque eu tô no celular. Oi, amor! Tudo bom, meu amor? Tô com saudade de você! Ai, que lindo ver vocês aí, todo mundo tá vendo. Eu quero esse peixe bem caprichado pra gente tá mandando pra tia Rosaline, tá, gente? É, eu quero ver as fotos. Pode mandar no celular de tia Rosaline que ela reposta, ou então você marca a tia Rosaline que ela reposta também, tá bom? Até a mãe de Davi entrou aí na onda do peixe! Tô vendo ela pintando! E a Rosaline, eu que agradeço muito por você ter participado hoje aqui com a gente, desse momento. A gente dá uma descontraída assim aqui com eles, brincar um pouquinho, pra gente tá mudando um pouquinho essa rotina. Que eu sei que eles gostam também muito de brincar. Então, pra gente dar uma descontraída, brincar, se divertir aqui com o peixinho e com as atividades propostas aqui do dia. Que a gente tá falando aqui sobre música, sobre peixes. Então, nós tínhamos aqui um desenho a partir da música. E eu vou dar continuidade aqui com eles, que eu vou falar um pouquinho mais. Pronto! Eu que agradeço. Eu agradeço o convite e agradeço por esse momento de poder rever, né, vocês, crianças. Desde manhã que eu tô aqui super ansiosa, morrendo de saudade de vocês. E muito obrigada, Adriana, pelo convite. E quando quiser, eu estou à disposição novamente, tá certo? Obrigada! Ai, tô te ajudando pra tia, Rosaline, ó. Tive duas ajudantes, Leila e Jelana, que me auxiliam. Obrigada, Adriana. Eu tô dando um beijo pra vocês, que estavam de lado. Vem pra frente e me, só pra ver, Jô. Oi, Arthur! E a Leila também! Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Quero ver os peixes, viu? Tchau! Tchau, tia Rose! Que legal! Vocês viram aí o peixinho de rosto, que não ficou lindo? Então, capricho, né?